Fala Fiote, bom? Tá precisando de créditos no seu joguinho? Tava dando tiro e acabou o tiro? Tava no pitch do banner e não vai ter banner? Acesse agora, cara, Redoos Coins, a melhor loja de compra de crédito de jogos de todos os tempos. Link na descrição. VAU! Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco aí a respeito do Blue Protocol. Tá com bastante polêmica o jogo aí, né? Ele foi anunciado pra lançar agora, no primeiro semestre de 2023. E tem muita gente com dúvida a respeito de como vai ser o jogo. Como que vai ser a parte de monetização, né? Que eu acho que é o principal ponto desse vídeo. E a respeito da gameplay, como que o jogo vai ser. Se vai ser legal esperar ele pra poder investir tempo nele. Então eu quero falar a respeito de muitas coisas aqui que eu tenho, né? Pra falar. E espero que vocês curtam. Se você gostar do vídeo, já deixa o like aí pra dar aquela moral. E não esquece de aparecer nas lives também. A gente tem live todos os dias aí. A partir da 1 da tarde. Tranquilo? Então vamos falar a respeito do Blue Protocol. Eu vou deixar uma gameplay passando aí no fundo. Enquanto a gente comenta sobre o jogo. Porque tem muita, né? Muita coisa pra se falar. Ainda mais a respeito da monetização. Mas eu quero deixar pelo menos agora a par pra galera aí que tá pensando em jogar o jogo. O que esperar do Blue Protocol. O Blue Protocol, ele vai ser um MMORPG. Tá? Eles tiraram a parte de MMO. Então a gente vai começar a falar sobre isso aqui no começo do vídeo. Porque o pessoal tava achando que o jogo ia ser aquele jogo massivo. Com um monte de pessoa no mapa. O pessoal pegando quest de um ponto A e um ponto B. E entregando essas quests tudo junto. E o pessoal no mesmo campo ali matando porco. E eu acredito que o jogo não vai ser assim, tá? Por que não vai ser assim? Porque uma que os servidores hoje em dia parece que não aguentam mais jogos assim. O pessoal iria reclamar de lag com certeza. A gente teve aí casos, né? Bem recentes aí no Tower of Fantasy. Onde se você bota muito jogador num campo. Começa a lagar. Então o jogo não vai trabalhar com essa parte massiva de jogadores. Então pode esquecer o massivo. E multiplayer. Vai rolar apenas um multiplayer. O que seria apenas só um multiplayer. Poucos jogadores no mapa. Quase, né? Você não vai conseguir encontrar eles ali quando você estiver viajando pelos campos. Vão haver vários canais onde serão alocados os jogadores. E seguindo a tabela que eles colocaram numa live de dev. Eles soltaram recentemente. Parece que vão haver apenas no máximo 30 jogadores por canal. Então quando você estiver naqueles mapas, né? Tipo esse mapa aí que você deve estar vendo. O máximo de players ali vão ser 30. O que é bastante coisa, tá? Eu não acho que é pouco player. Eu acho que é bastante jogador. Ainda 30 player. Ainda mais pensando no lado que eles estão querendo rodar em vários PCs aí, né? Vários dispositivos de vários computadores, né? Porque não tem mobile. Então eu acredito eu que eles não querem, né? Super carregar a tela. Mas não quer dizer que não vai ter áreas com muitos jogadores. Eles já prometeram, né? Tem lá no dev stream deles. E na cidade, cara. Tem duas regiões que eles colocaram lá na live. E vão ter 200 jogadores, mano. 200 players é muita coisa. Eu nem imagino um PC conseguindo rodar com tanta gente assim na cidade. Mas a cidade do jogo, ela vai estar bem mobada, bem conturbada ali de jogador. Então pode preparar o teu PC aí. Vai penar pra poder rodar. Mas nos campos normais, parece que o máximo de player por canal é 30. A gente não sabe se vai dar pra poder fazer aquelas mutretas, né? De quebrar servidor trazendo no grupo, né? Que a gente fazia no Ni no Kuni. A gente faz no Tower. Mas fica ligado que são só 30 players por mapa. Causando uma estranheza aí em jogador que tá acostumado com MMO, né? Que MMO pega muito mais player nas regiões. Ainda mais porque, né? Eles são voltados pra um grande massa de público. Um grande massa de jogadores. E acredito eu que o Blue Protocol não vai ser nessa pegada. Ele vai ser um negócio mais, né? Um pouco menor do que a gente tá esperando pra um MMO. Fala, seus bonitos! Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet. A nossa nova parceira aqui do canal. Que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha. Maquininha. Se você gosta aí de roleta. Saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí os zenzos aí. Pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana? Bota na EstrelaBet lá. Vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Cassino, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online tem na EstrelaBet, mano. Então só acessar o link aí na descrição e dá aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Então já esquece que vai ser MMO. Não vai ter MMO. Uma outra coisa também que o pessoal tem dúvida é sobre o sistema de classes, né? O jogo ele vai trabalhar com criação de personagem de classe específica. Então, por exemplo, eu vou lá criar meu personagem, vou criar meu arqueiro. Eu vou tendo um slot ali, o arqueiro. E aí aquele arqueiro vai progredir na classe de arqueiro. E vai ficar forte, vai ficar... E vou melhorando ele naquela classe. Tanto que a gente vai falar da monetização depois. Mas eles estão vendendo na monetização mais slots de personagem pra você poder criar. Não sei quão necessário vai ser, tá? A parte de ter mais personagem na conta. Espero eu que não seja como o Lost Ark. O Lost Ark ele exige, né? E se você quiser uma progressão mais rápida e mais... Ah, pode ser mais tryhard, vai. Você tem que criar muitos personagens porque cada um deles vai ter uma função. E todos eles podem fazer conteúdo que gera um recurso pra tua conta. Então, quanto mais, melhor. No caso do Lost Ark. Eu espero que o Blue Protocol não seja nesse nível, né? De limitar o quanto que você ganha em cada conta, em cada personagem. Porque isso vai, né? Vai trazer uma cobrança muito grande pro jogador. Porque imagina só. Você ter que jogar o jogo com vários personagens. Mesmo que você não goste da classe. Mesmo que você não goste de ter que mais... Inviste mais personagem. Pra poder progredir a sua conta. Lembrando que o jogo vem pela Amazon Games. A mesma publicadora do Lost Ark. Então, né? A gente fica meio com o pé atrás a respeito de criação de personagem extra aí. Porque se for exigir muito personagem, eu acho que muita gente que é mais casual aí vai ficar meio chateado de ter que criar muito mais de um char ali, né? Pra poder tá melhorando a conta e tal. Isso é bem zoado, cara. Então, espero que não tenha isso. Um terceiro ponto que eu queria falar é a respeito da monetização que tá pegando, né? Eu vi que é uma das pessoas que estão reclamando aí. São vários youtubers que estão reclamando. Tanto na gringa como aqui no Brasil. E a gente não tá aqui pra passar pano, tá ligado? Eu entendi a monetização do jogo. Eu aceitei a monetização do jogo. Porque eu acho que da forma que tá lá. Não aparenta estar bem agressivo. Eu tava com medo do jogo trabalhar com o sistema de banner. Não é aquele sistema de gacha que a gente tá acostumado, sabe? Onde, tipo, ah, vamos lançar uma arma nova. Vamos lançar um char novo. Toma no banner aí. Mete aí 200 tiros aí até pegar, entendeu? E vamos seguindo desse jeito. É um modo que funciona, tá? Não vou falar que não funciona. Porque o Genshin abusa disso. E tá dando muito certo. Tá ganhando muito dinheiro. E o pessoal pode reclamar do jogo e tal. Mas eles estão sabendo fazer dinheiro com esse sistema. Mas eu não queria isso pro Blue Protocol. E pelo visto eles não vão trazer um sistema de banner. Num sistema de gacha. Mas vai ter um sistema de gacha, sim. Que parece que vai envolver skin e montaria. Eles já falaram que as montarias não vão ter diferenciação uma da outra. Então você não vai ter uma montaria mais rápida. Porque você pagou. E não vai ter uma skin que vai te dar atributo. Você não pagou. É tudo praticamente cosmético no jogo. A parte de customização de personagem. Isso é muito bom. Porque imagina só. Você ter que fazer um gacha. Imagina lá. Uma roleta. Alguma coisa com vários utensílios ali de conta. Tipo. Sobre o XP. Poçãozinha de curar vida infinita. Sei lá. Vamos imaginar aqui. Os skip tickets. Que eles falaram que vão ter. Pra esquipar a fase. E já catar a premiação dela. Sem precisar fazer. Então imagina uma roleta daquela. Cheio de prêmio bosta. Ou cheio de prêmio bom. Só um pain to win pode só usar. Só alguém que pagou pode usar. E várias coisas. Que envolvessem a força da conta. Tipo. Imagina uma arma que dá mais atributo. Um pet. Vamos supor que o jogo vai ter pet no futuro. Que aumenta teu atributo. Pontaria mais rápido. Skin que dá dano. Então tipo. É perigoso. Não vai ter isso. Pelo que falaram. É apenas cosmético na roleta. Você só vai pagar. Pra ficar mais bonito. O que eu achei bem legal. Eu não sei se o pessoal entendeu. Que esse é o ponto. Mas a gente não sabe. Como vai ser no futuro. Pode ser que eles usem. Agora. Uma parada mais amigável. E depois no futuro. Eles troquem a roleta. Por algo mais agressivo. Mas o jogo vai ter roletinha. De uma gacha. Tá ligando. Vai ter lá dentro do game. Uma outra coisa também. A respeito dos materiais. De equipamento. Eu fiquei bem preocupado. Quanto a isso. Talvez foi o ponto. Que eu mais frisei. Na live. Quando a gente tava vendo. Porque vai rolar um item. Que você usa ele. Pra poder melhorar. A tua porcentagem. A tua chance. De trafitar um equipamento. Não tava bem explicado. Lá na parte de imunização. A gente era bem no cantinho. Sabe? Pra poder ficar meio escondidinho. Mas a gente foi lá. E traduziu. E era pra poder melhorar. Os rates, né? De craft. Ou era de refino. Mas é algo que vai ajudar. Quem pagar o jogo. Com certeza. Porque uma coisa. É você tá lá. Ter a mesma chance. Que todo mundo. Pra craftar. Pra refinar. Vamos supor que o cara. Pega uma porcentagem de 10%. E consegue jogar. Sei lá. Até uns 30, 40. Obviamente eles vão deixar 100%. Os jogos nunca deixam 100%. Então supor que o cara. Consiga aumentar em 3x. Essa chance aí. Ajuda muito ele a progredir a gear dele. Ele merece por estar pagando? No meu ponto de vista sim. A pessoa tá pagando pelo servidor. Tá pagando pra gente poder jogar de graça. Não custa nada ele ter um benefício. Então ao mesmo tempo que eu fico com o pé atrás. Eu entendo que eles querem vender algum tipo de facilidade. Pro jogador pay to win aí. Pra não ficar sem a monetização. Não ficar sem aquela entrada de dinheiro. Diariamente. Né? Aquela grana direta ali. Que eles vão conseguir pegar. Então. Eu vi que isso daí. Talvez seja a parada mais preocupante. Mas eu não me importo. Se o cara que tá pagando. Ele tem esse tipo de vantagem. Em porcentagem. Na hora de craftar. E refinar. Porque eu não vou tá pagando nada. Eu tô lá jogando. Então. Né? Eu aceito que a pessoa tem uma vantagem. Tipo. Seria um. Um pay to fast. Tá ligado? Do jogo. Uma coisa que eu gastaria 10, 20, 30 vezes. Pra poder tentar conseguir uma parada. O cara vai lá e gasta com 5, 10. Justo. Né? Ele tá pagando. Eu não tô gastando nada. Eu tô aqui me dedicando. E jogando o dia inteiro. Uma outra coisa aqui também que eu vi. É a respeito das. O do drop de bônus de fase. Cara. As fases teriam um drop bônus. Pra quem fosse. Né? Usar uma. Uma espécie de. Um item lá. Que você acumula até 10 vezes o item. E você ganha um drop a mais. Eu não vi um drop diferente. Do que a pessoa que não tá pagando ganha. Eu vi que ele ganha dobrado as paradas. Então você ganha mais XP e mais moeda. Pelo que eu vi lá. E você tem garantia de um drop. Que não tem garantido. Quando você tá free to play. Mas se a dungeon não tiver limitação. Nada impede uma pessoa. Que não tá pagando. Tá ligado? De fazer 20, 30, 40 vezes no dia ali. Pra poder conseguir aqueles drops. Pra poder conseguir aquele item. Então é por isso que ele tá pagando. Pra conseguir em uma ida. Três ida. Tudo que você vai dropar. Em 10x. Tá ligado? Então eu acho que o pessoal vai pagar por facilidade no game. Eu acho que é uma parada que eles vão vender muito. É a parte de facilidade. Eu jogo bastante o jogo gacha. Que vende facilidade. Então eu entendo disso. Porque eu já. O último que eu tô jogando agora. É o Arkeland. E ele trabalha com. Vendendo facilidade. Ele bota lá o pacote mensal. Ou um pacote diário. Tem uns 3, 4 pacotes. Que adiantam o processo de vários sistemas do jogo pra você. Ele te dá bônus drop em fase. Ele te dá um speed up. Ele aumenta o seu tempo de craftar alguma paradinha lá. Então eu já sei como funciona isso. E posso dizer pra vocês. Que a qualidade de vida é absurda pra quem paga. Mas eu acredito que você não vai se sentir lesado se você não tiver isso. Você só vai levar mais tempo pra adquirir aquilo que o cara adquire mais rápido. Então até o momento eu não achei que nada do que os cara tão vendendo. O passe de batalha foi mostrado. Mas não mostrado tudo. Eu não vou falar sobre passe de batalha. Mas falaram que vai ter passe de batalha com loja. De ponto. Então a gente tem que ver o que eles vão vender lá. O que vai ter. Eles falaram que vai ter uma moeda especial. Que eu não sei pra que que é. Deve ser aquela moeda que você compra tipo de cash né. Você poder trocar numa loja. Então tem bastante coisa que vai ter no jogo de microtransação. Mas o que foi mostrado até agora. Eu não senti que vai estragar a nossa experiência no jogo. Tipo é só coisa mesmo. É mais um pay to fast que tá todo mundo habituado né. Aquele negócio de tipo pagar. Pra ter uma conveniência. E a partir do momento que eles começaram a colocar skin que dá mais dano. Arma. Compre um pacote aqui. Novato. Não sei o que lá. Que já ganha umas armas upgrade. Armas douradas. Aí teremos um problema. Tá vendo. Aí a gente vai começar né. A pegar no pé da empresa aí. Pra ver que que palhaçada é essa aí. Vai tá pagando por força agora. Mas enquanto que você tá pagando por comodidade. Por conveniência. Eu não acho que isso vai implicar na gameplay de cada um. Agora que o jogo não tem pvp né. Isso é um ponto negativo. A gente vai falar no próximo vídeo sobre pvp. Que não vai ter. Porque se você não tem pvp. Não tem competição. Se não tem competição. Não tem porque reclamar de alguém tá pagando mais que você. Simularam nossos outros jogos aí. Que a gente já tá acostumado a ver que não tem pvp né. Então tanto faz se uma pessoa gasta um milhão de reais no jogo. Ela nem né. Atrapalha a tua a tua vida ali naquele jogo. Você praticamente tira vantagem disso. Fazendo um sistema com essa pessoa. Vai te carregar em qualquer ponto do jogo. Ele te carrega facilmente. Porque ele pagou e tem mais força. E tem mais bônus de drop. E os caralho. Então eu espero que o jogo não traga mais nada de monetização. Se tiver só desse jeito aí. Pay to fast. Com cosmético em roleta. Engaixa. Pra mim é o ideal. Ainda mais porque eu tenho certeza que muito free to play aí. Vai se dedicar demais. Enquanto tem muito pay to win. Que não tem muito tempo. Então o cara vai pagar pra poder esquipar uma fase ali. Vai né. Meter o pé. Vai pra firma. Enquanto o free to play vai ficar largaçando o dia inteiro. Eu tenho certeza que com a dedicação. Vai bater esses caras muito fácil. A não ser que né. Encontre um pay to win aí. Que né. Vive da herança. Aí lascou. Aí foda. Então é isso. Essa é a minha opinião. Eu não acho que o Blue Protocol vai. Esse sistema de monetização. O sistema de gameplay dele. Vai estragar a nossa diversão no jogo. Espero que ele lance logo. Pra gente poder jogar e tirar isso né. A prova. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aí se você gostou. Se você tá ansioso pelo Blue Protocol. Se você tem alguma opinião né. A respeito da monetização. Se você achou que é ruim. Se você achou que é bom. Deixa aí nos comentários. Vai ser bem legal a gente discutir isso aqui no canal mano. Ou aparece na live né mano. Pra gente discutir na live também. A respeito dessas paradas aí. Até o tamo junto rapaziada. É nóis. A gente se vê no próximo vídeo.